As pessoas falam, você só fala mal do teu país, no teu país tem coisa boa, tem coisa boa, mas o que que é, meu, pobreza, gente, mistéria, eu vou ficar falando de praia bonita enquanto o meu povo tá sofrendo, tá sem direito de expressão, com seus direitos básicos, reprimidos, tá louco, claro que não, me recuso. É, deve ser muito difícil mesmo, eu fiquei muito impressionada com essa cena, você chegando e a mesa cheia de comida. E quando eu entrei no supermercado por primeira vez, meu Deus, eu perguntei pra minha mãe, mãe, eu posso comprar tudo que eu quiser? E ela, assim, se você tiver dinheiro, sim, aí cartão de crédito, débito, eu não entendia nada disso, aí eu olhava, passava o cartão e tal, e gente, o que que é isso? Google, eu perguntava, pra que serve o Google, juro, eu me sentia burrinha. YouTube, lá YouTube você pode procurar todas as músicas, porque lá em Cuba, pra eu conseguir música, era alguém que vinha de fora e trazia um pendrive, na minha época. Aí aqui, cara, eu jogava no YouTube qualquer música, eu lembro a primeira música que eu joguei no YouTube, é o Waka Waka, da Shakira, que eu amo. Em Espanhol, Waka Waka, sabe? Eu via, eu via, eu via, eu falava, meu Deus, sabe? E Google, pode pesquisar tudo. Aí eu jogava tudo, eu falava, meu Deus, porque lá em Cuba a gente tinha que ir na biblioteca, procurar em livro e tudo. Então, assim, é outra realidade, completamente diferente. E o que que você comeu mais, assim, que você gostou mais de comer logo no primeiro dia? Chocolate, porque eu lembro que minha avó, ela comprava chocolate e ela escondia de mim. Porque como não era sempre que eu tinha, quando eu tinha, eu queria comer tudo na mesma hora. E ela guardava, ela me dava um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, porque em Cuba é assim, né? Não tem um sempre. E chocolate, eu comprava em CUC, que na época era CUC, né? Vinha sendo como um dólar. E nem todo mundo tinha possibilidade disso. Então, eu lembro que ela escondia, tipo, bolachas, essas coisas, ela escondia no guarda-roupa. E eu sempre achava. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu comia muito chocolate, bolachinha, essas coisas. E a primeira coisa que eu pedi pro meu pai comprar foi no aeroporto. Ele tem essa foto até hoje, ele fala que um dia ele vai postar. Trident, porque lá era chique, chiclete. Nossa Senhora! E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu quero. Aí meu pai comprou Trident. Eu tirei uma foto que eu falei, eu vou mandar pras minhas amigas em Cuba pra sustentarem. Juro, ele tem essa foto até hoje. É inacreditável, né? É inacreditável. É triste, viu? E a sua irmã, quando você chegou com 12 anos, a sua irmã tinha quantos? Três. Não, essa é a brasileira, né? Não, minha mãe deixou com três. Cinco anos. Cinco anos. Pra ela deve ter sido também super complicado, né? Ela era pequenininha. Eu acho que pra ela, assim, ela tava só estranhando. Conhecer o pai dela com cinco anos. Então, acho que pra ela foi mais isso de conhecer o pai com cinco anos. Porque ela nunca tinha visto, né? Meu pai deixou minha mãe grávida em Cuba. Então, acho que foi mais isso. E era muito criança, com cinco anos. Não dá pra lembrar de muita coisa, né? Não, não dá pra lembrar de lá. A caçula. Porque, assim, ela era filha única até então, né? Aí a gente chegou, ela ficava olhando assim, tipo, quem são esses? Que estão invadindo o meu espaço. E aí vocês começaram a morar todos juntos, né? Sim. Em Santa Catarina. Em Juinville. E vocês são unidas? As irmãs? Eu mato e morro pelas minhas irmãs. Deu tudo pra elas. Eu não moro mais com meus pais, né? Mas aí quando eu tô na casa dos meus pais, aí eu faço todas as vontades delas. Apesar que eu sou um general também, né? Eu coloco pra ler. A do meio, tá valendo agora a Revolução dos Bichos. No começo do ano, eu coloquei ela pra ler, Chucho. Tá? Agora vai ler 84. Do ouro também. E assim vai. Eu sou um general. Na casa dos meus pais, quando eu vou é assim, ó. Minha irmã tem que andar na linha, mas é pro bem delas. Aí eu vou no mercado, compro tudo o que elas querem, sabe? Doritos. Tudo isso que criança gosta, adolescente. Ah, meu Deus. Como é que será o futuro, né, Zoe? Você consegue... Porque eu me lembro, a minha única experiência, assim, era quando caiu o Allende, no Chile. A gente ouvia pelo rádio, olha isso, que loucura. Porque não tinha comunicação, a imprensa não noticiava, o Chile tava, né, o Pinochet chegando ao poder. Aí a gente ficava ouvindo pelo rádio o que que acontecia. Você consegue comunicação com Cuba como? Pela internet, eles cortaram. Então, eles tão conseguindo conectar de vez em quando. Aí conecta, aí cai. Quando começam a postar muita coisa, eles derrubam de novo a internet. Então, através da internet ou por telefone fixo. E não... Eu tô num grupo de cubanos que eles tão tentando o dia inteiro ligar pras províncias deles, né? Pra comunicar com... Falar com a família. E muitos até agora não conseguiram. Então, é muita questão de sorte, sabe? Liga. Às vezes tem conexão, às vezes não. E assim vai indo. Mas é mais pela internet mesmo. Porque eles entram, jogam o vídeo e pronto. Aí eu já pego. Aí um amigo meu de Miami. Eles tão tendo mais acesso. Me mandam. Aí eu já começo a postar. E o que eles tão falando? Só da violência, da falta de liberdade, da falta de comida. E porque a Cuba... Eu li num site... Num Instagram de um brasileiro de esquerda. Que Cuba só morreram 1.540 pessoas. 1.500 e poucas pessoas de Covid. Eles não estão mostrando os números de óbitos, tá? E as coisas que eles estão divulgando. São de pessoas infectadas. Mas a gente sabe que é uma ditadura. Então, passa por um filtro. Você acha mesmo que uma ditadura vai divulgar números reais? Claro que não. A China não divulgou. Por que Cuba vai divulgar? Minha avó... Eu falava com minha avó. Minha avó falava. Só estou comendo porque está morrendo gente. Tipo, aqui o vizinho morreu. Morrendo assim. E ela é amiga de um médico muito conhecido em Guantánamo. Que falou... Ilda. O nome da minha avó. A coisa está feia. Está feia. Você cuida. Falou desse jeito. Nos hospitais a coisa está feia. E outra coisa. A tal vacina cubana, né? Que a esquerda tanto encheu a boca. É, a esquerda falou tanto. Ah, você sabe onde está a vacina cubana? Enquanto o povo está morrendo? Eles estão vendendo para a Venezuela e para o Irã. E ainda a vacina nem foi aprovada. Enquanto o povo está morrendo, eles estão vendendo a vacina. Só pensam nisso aqui, ó. Dinheiro. Lucro. E a sua avó está se cuidando como? Está tomando algum remédio? Não, ela... Não, ela... Não, ela... Não tem remédio. Não tem remédio. Outra... Essa foi uma das pautas da manifestação. Não tem remédio. Minha avó só está ficando em casa, trancada. Só sai para o básico. E o resto fica em casa. E eles estão recrutando jovens, tá? Estão indo nas casas e falando. Olha, você vai ter que sair para a rua defender a sua pátria. Para você ver como eles fazem essa confusão de pátria e ideologia, né? Então tem muito cubano que confunde isso. Até hoje na internet falam. Nossa, essa menina aí só fala mal da pátria dela. Não, eu estou falando mal da ditadura. Só que a ditadura faz essa coisa, esse nó na cabeça do cubano. Para o cubano não se revoltar. Aí eles estão indo na casa desses jovens. Os jovens estão tendo que ir para a rua com pedaços de paus na mão. Para bater nos manifestantes, tá? E que em Senegal estará como que contra a revolução, eles falaram. E aí quem é contra revolucionário, você já sabe o que acontece, né? Desaparece. Tem um amigo da minha família que está desaparecido agora em Guantanamo. Desapareceram. A mãe dele mora em Miami. Ele era o único que restava da família em Cuba. E aí desapareceu. E é filho único. A mãe está desesperada. Postando em tudo que é rede, eu já compartilhei. Estão desaparecendo com as pessoas. É só você não concordar ou se manifestar com o direito básico do ser humano, sair da rua e se manifestar livremente. Estão desaparecendo essas pessoas. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu. Estou te esperando, hein? Vem nessa. E aí E aí E aí E aí